E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e esse vídeo para responder a pergunta que não quer calar. Jair Bolsonaro será preso? Se sim, quando? Pode ser que ele seja preso a qualquer momento? Nessa semana, durante o carnaval, na semana seguinte? Vamos à resposta. No Brasil, a gente tem três tipos de prisão que podem recair sobre o Jair Bolsonaro ao longo desse ou do próximo ano. A primeira delas é a prisão em flagrante. A segunda é a prisão preventiva. E a terceira é a prisão após condenação. A prisão em flagrante acontece no momento em que você pega alguém no flagra cometendo um crime, ou então você vê que a pessoa acabou de cometer um crime, ou então ela foi perseguida depois de ter cometido um crime, ou encontrada com objetos que dão a entender que ela acabou de cometer um crime. Flagrante. O nome já explica tudo. Essa prisão em flagrante, quando ela ocorre, ela, no geral, acaba durando muito pouco, tá? Mas algumas vezes ela vai para o juiz e ele fala, não, realmente essa pessoa teve uma participação ativa aqui, e a justificativa para você converter essa flagrante em uma prisão preventiva, certo? E a prisão preventiva, gente, ela acontece antes que a pessoa seja condenada, né? A prisão preventiva aí já entra no segunda modalidade, porque ela pode vir depois de uma prisão em flagrante, mas ela pode vir sem uma prisão em flagrante e, no geral, vem independentemente de uma prisão em flagrante, tá? Ela pode acontecer quando você tem provas suficientes da autoria do crime, esse é um pré-requisito. Se você não tem prova, indício suficiente de que o crime foi cometido por aquela pessoa, não pode decretar prisão preventiva. Tendo isso, você também precisa de alguns outros fatores, quatro deles, né? Qualquer um dos quatro. Podem ser dois deles, três, os quatro, um único, tanto faz, tá? O primeiro, para garantir a ordem pública. O que significa isso? Olha, a pessoa, se ficar solta, ela vai criar danos para a ordem da sociedade. Ah, mas é muito abrangente. É. Eu acho péssima essa definição de garantir a ordem pública, tá? Você pode levar isso nas mais variadas direções, mas, no geral, se espera que se adote uma prudência. É um risco real muito iminente essa pessoa ficar solta, e você tem que provar que ela coloca em risco ficando solta, certo? Tem que embasar isso muito bem, o juiz tem que concordar, a pessoa pode recorrer e por aí vai. Além da garantia da ordem pública, uma pessoa pode ser presa preventivamente para a garantia da ordem econômica. Na mesma modalidade, mas ligado aí a criar danos econômicos para o país e tudo mais. Ou então, e muito comum, quando você tem evidência de que ela está atrapalhando as investigações. Ela não foi condenada por nada, é um réu, ou é uma testemunha, que seja, mas ela está atrapalhando a investigação, ela está coagindo testemunha para mentir. Ela está queimando prova, ela está falsificando cena de crime, e por aí vai. Prisão preventiva em razão da pessoa estar prejudicando o andar, né, da investigação. E a quarta é a fuga, né, é a pessoa fazer algum ato, tomar alguma decisão que possa fazer com que, caso ela seja condenada, ela não consiga ser presa. Ah, mas eu acho que essa pessoa vai fugir, essa pessoa está em residência no exterior, ela vai muito para o exterior, então por isso eu posso prender alguém preventivamente quando eu tenho indícios muito fortes e provas de um crime, né, porque tem uma facilidade de fugir. Não está valendo, gente. Você tem que provar, provar que essa pessoa tem pretensão de fugir. Pode ser uma mensagem trocada em que ela diz que quer fugir, pode ser algum tipo de prova de que ela tem essa intenção, ou que pelo menos pensa nessa possibilidade. E aí vai a prisão preventiva. E aí, notem, repito, isso antes da condenação, quando a pessoa é presa preventivamente, ela não está nem sendo condenada, não é? Não é uma confirmação de que ela cometeu o crime. É para garantir que o crime possa ser elucidado, e aí depois você pode ter, eventualmente, ela absolvida e a preventiva completamente revogada. Bom, o flagrante, gente, que eu citei para vocês primeiro, ó, Bolsonaro pode ser pego em flagrante, cometei no crime. Acho que esse tipo de cuidado ali vai tomar, né? Tem vários atos dele que até podem ser considerados flagrantes e que nunca deu em nada. Mas, vamos lá, é muito difícil, essa é muito difícil. A preventiva que eu acabei de citar, até agora, não há nenhum motivo que é tecnicamente muito sólido para você decretar a preventiva do Bolsonaro. Nenhum. risco à ordem pública, garantia da ordem econômica, atrapalhar a investigação, tendência de fuga. Para muita gente vai parecer que não, mas, gente, de verdade não há algo muito claro ali de que alguma dessas coisas vai acontecer ou o Bolsonaro continuando solto. Certo? Eu até acho que podem acontecer e que existe presenção, mas a questão é você provar isso e escancarar isso com evidências. Mas é polêmico mesmo. Tem muita gente que acredita que o Bolsonaro poderia ter uma prisão preventiva decretada. Que o Jair Bolsonaro poderia ter uma prisão preventiva decretada, por exemplo, pelas falas que vem fazendo nas últimas semanas a respeito de fraude nas urnas eletrônicas, de que isso é uma forma de você colocar em risco a ordem pública. Eu não gosto de abrir muito leque. Eu acho que prisão preventiva tem que ser em casos muito restritos e muito comprovados. Mas sei que é discutível. De qualquer forma, infelizmente, não é só com base em critérios técnicos. Tem juízes de primeira instância, desembargadores, ou então integrantes do Supremo Tribunal Federal decretam esse tipo de prisão ou qualquer tipo de prisão. Existe uma preocupação também com a questão política, com a comoção social que aquilo pode criar. E a gente pode dizer que, politicamente, se demonstra hoje muito improvável que o Bolsonaro tenha uma preventiva decretada. Muito improvável. Pelo medo de que uma prisão dele nessa modalidade crie uma comoção na sociedade e pelo medo de que uma prisão nessa modalidade gere nos grupos mais bolsonaristas, reforce nos grupos mais bolsonaristas, um discurso de que olha que prisão ilegal, ele foi preso sem ser julgado, ele foi preso sem ser condenado. Essa preocupação é nítida, vinda do Alexandre de Moraes e do integrantes do Supremo. Repito, acho que o juiz tem que se preocupar com questões técnicas. Tá burlando a lei? Acabou. Não tá burlando a lei? Óbvio que existem margens de interpretação no campo técnico. Mas levar em consideração a comoção social na hora de tomar essa decisão não considero adequado. Porém, isso acontece. E acontece nesse caso também. Tá? Acontece nesse caso também. Pode ser que eles já tenham coisas que não se tornaram públicas que se justifiquem, justificassem uma prisão preventiva em flagrante. Pode ser. Mas... Não vai rolar. Provavelmente. Se torna cada vez mais possível. Tá? O Bolsonaro, ele teve o seu passaporte apreendido pela Polícia Federal, inclusive, né? E a apreensão do passaporte dele é um sinal de que não deve acontecer prisão preventiva. Porque diminui a possibilidade do uso de você argumentar sobre o risco de fuga. Porque a partir do momento que você apreende o passaporte você neutraliza em algum grau o risco de fuga. A apreensão do passaporte, ela é uma medida cautelar que você pode adotar antes da preventiva. Certo? Assim como você pode adotar o uso de tornozeleira uma série de outras modalidades antes da prisão preventiva. Impediu contato com outros investigados. Isso foi colocado no caso do Jair. E por aí vai. A partir do momento que o Alexandre de Moraes decretou isso com pouca concordância da Procuradoria-Geral da República e tudo mais foi justamente de uma forma pensada quase também como um recado de não, a gente não tá com a pretensão de fazer uma prisão preventiva. Dito tudo isso flagrante preventiva sendo improvável Bolsonaro não vai ser preso agora nem nas próximas semanas ao que tudo indica. Fatos novos podem surgir. Eu não duvido, não apostaria nem um pouco de dinheiro nisso porque pode ser que o Bolsonaro faça uma coisa patética de trocar uma mensagem com a agência de uma testemunha e essa mensagem vira público. Aí fica muito mal você não decretar a preventiva por motivos políticos. Fica muito mal. Certo? E vejam só, politicamente está presando contra a prisão do Bolsonaro e não a favor, né? Nesse caso. De qualquer forma. E aí a terceira modalidade de prisão que pode implicar o Jair Bolsonaro e eu acho que é aí onde mora o maior perigo pra ele é a prisão após a execução da pena, gente. A Polícia Federal tá investigando mas a investigação tá muito adiantada. Muitas provas foram coletadas. São muitas as evidências. Tem duas versões circulando por aí. A primeira é de que a Polícia Federal pretende encerrar a investigação nos próximos dias e que a PGR, a Procuradoria Geral da República deve apresentar denúncia contra ele pro Supremo Tribunal Federal assim, agora em fevereiro, talvez em março. A segunda versão é que tá tudo muito adiantado mas a Polícia Federal quer juntar mais provas quer explorar muito bem todo o material que foi apreendido nos últimos dias quer coletar novos depoimentos e que um encerramento da investigação e uma denúncia da PGR pro Supremo só aconteceria no mês de junho desse ano. Pode ser que seja no meio termo aí eu acho que vai ser antes de junho pelo andar da carruagem mas tem aquelas coisas que não são públicas então vamos ter cautela. Apresentada a denúncia pro Supremo Tribunal Federal depois do encerramento da investigação o Jair Bolsonaro entra na condição de réu e aí você tem ali realizadas algumas coisas depoimentos, a defesa do Bolsonaro se manifesta a Procuradoria-Geral da República ali como acusadora se manifesta e por aí vai e o caso vai pra julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para julgar Bolsonaro neste caso em particular o Bolsonaro pode ficar preso aí até 12 anos por abolição do Estado e atentado às instituições certo? neste caso, neste processo vamos lá, então vamos supor que a Polícia Federal encerra a investigação lá por junho denuncia pro Supremo em quanto tempo vai rolar esse julgamento no Supremo? alguns meses pode ser que seja em 3 pode ser que seja em 4 pode ser que seja em 6 pode ser que seja em 8 depende da agenda do STF depende de como eles forem se organizar e aí o Bolsonaro seria preso em caso de condenação do Supremo neste momento fim desse ano começo do ano que vem primeiro semestre do ano que vem de limite assim de limite e aí nesse caso, gente a situação do Jair Bolsonaro é muito delicada as provas são muito vastas muito vastas aí é o aposta de dinheiro o Bolsonaro vai, vai ser preso com certeza será preso até o meio do ano que vem se aguarde o devido processo legal que tudo corra corretamente que ele mantenha com o seu direito de defesa ele está apresentando sua defesa ele fica tudo correndo dentro dos trâmites da legislação corretamente quando não tiver venho aqui e falo com vocês a minha opinião de que não está e explico porque tenho essa opinião e por aí vai agora vai acontecer muito provavelmente dadas as provas né e a gente está observando a gente já tem uma noção sobre como como o caso deve ser analisado por boa parte dos integrantes da corte por aí vai e notem esse é o prazo caso você tenha a PF encerrando até junho vamos supor que realmente a Procuradoria Geral da República apresente denúncia agora no começo de março aí gente aí o Supremo já julga ele no meio do ano e pode ser que o Bolsonaro saia preso no meio do ano tá um parênteses importantinho é depois do julgamento em plenário você tem os recursos não há prisão após antes que os recursos sejam julgados só que o julgamento desses recursos embargos de declaração embargos de desembargos embargos infringentes e por aí vai ele costuma ser muito celery assim coisa de um, dois meses tá então também não vai passar muito é então notem gente só pra ficar bem claro pode ser preso a qualquer momento? pode ou em flagrante ou preventiva modalidades que se demonstram improváveis por argumentos técnicos que ainda são considerados frágeis e também por um medo político dos envolvidos em tudo isso do Alexandre de Moraes da PGR de que isso cria uma comoção na sociedade que seja melhor você esperar pra condenar e prender depois de condenação tá alguns podem ver como uma prudência eu acho que é uma prudência que não cabe a um juiz acho que o juiz tem que seguir regras e acabou tá de qualquer forma isso se torna improvável sem fatos novos pode ser que saia fato novo eu não duvido que saia e aí isso vira muito provável tá não sendo assim Bolsonaro Bolsonaro preso após condenação muito 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 provavelmente se fosse uma daquelas bets né estaria 80 contra 1 tá se aposta 100 reais você ganha você ganha 8 mil é e se aposta que ele não vai ser preso você ganha os próprios 80 né de tão forte que é essa possibilidade meio do ano ou fim do ano ou meio do ano que vem depende de quando a denúncia for apresentada na Procuradoria Geral da República pela Procuradoria Geral da República e com relação a agenda do Supremo depois pra botar em julgamento essa agenda do Supremo ela infelizmente também tem influência do campo político ou seja pode ser que se chegar à conclusão do Supremo que seria perigoso prender ele durante a eleição ou antes da eleição o ideal seria prender depois da eleição não é pra isso contar mas isso conta e eu não sei no caso da eleição municipal desse ano o quanto isso vai ter de peso e o que os ministros vão enxergar como melhor em particular quem monta a pauta da corte que é o Luiz Roberto Barroso né que costuma agir muito politicamente né sempre reclamo muito disso aqui não sei até que ponto vai achar que é melhor uma coisa ou outra tá e notem a gente tá falando sobre um processo do Bolsonaro é o que tá mais adiantado assim de risco de prisão é o que tá andando muito rápido é o que tem mais provas e posteriormente a tendência é que você tenha mais condenações também nos outros processos assim como medidas cautelares como prisão preventiva ou então uma prisão em flagrante podem surgir não nesse mas em outros processos por enquanto não tem coisa mas pode surgir certo espero que tenha ajudado a esclarecer gente sei que é bastante informação se alguma coisa não ficou clara faça questão de dizer nos comentários é muito importante se a explicação não ficou boa também tá lembrem sempre que vocês podem colaborar com o meu trabalho assinando o tvcoyoteplay em tvcoyoteplay.com é essencial é o que garante a continuidade do canal é o que me banca é o que faz com que eu já esteja há anos aqui fazendo esse trabalho e até a próxima e até a próxima